Oi, meu amor, tudo bem? Eu vou fazer essa varinha abrir. Vou botar minhas minhas lulas, hein? Essa galinha picadinha. Aqui. Essa dona baratinha. Esse é o Scooby-Doo, a astronauta. E tá a avite de astronauta aqui. O pintinho amarelinho. Então, tem um adesão aqui. Essa é a Velma. Essa é o Hello Kitty mágico. Essa é a Dora, ventoleira. Esse é o Galo Carijó. Tá aqui. A Daphne. O Scooby-Doo de novo. Madadeiro. Madadeiro. O Botas. Aqui, ó. A beboletinha. Aqui o Mondro. Aqui o Mondro, ó. No Scooby-Doo. No Scooby-Doo. Também vou deixar aqui. A Daphne, pequenininha. Vou deixar também aqui. E outra Velma. Que eu vou deixar também aqui. A outra Hello Kitty. Vou deixar aqui. E outro Olavo. O Olavo. Que eu vou deixar mesmo aqui. Tá saindo. Que eu vou deixar mesmo aqui. 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 Essa é a minha coleção com a chuva Minha irmãzinha Coleção da moeda Deixe nos comentários Aqui embaixo Dá o joinha Se inscreva no canal e diga o sininho Um beijo, tchau, tchau Se inscreva no meu canal Clica na minha foto E para continuar a brincar comigo Clica um desse vídeo Aparecendo aqui na tela Beijinho, beijinho, tchau, tchau